Durante uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed, o lucro do Inter cresceu mais de oito vezes e bateu recorde no primeiro trimestre do ano. O banco lucrou 195 milhões de reais nos primeiros meses de 2024. Assunto para o cofundador do Nelfeed, Carlos Sambrana. Os bancos digitais entraram de vez no jogo e se antes queimavam caixa, agora estão apresentando lucros trimestrais seguidos. É o caso de Nubank, Inter, C6 e outros players do segmento. O Inter, por exemplo, reportou hoje um lucro líquido de 195 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano, o maior da história em um trimestre para o Inter. Para se ter uma ideia, o montante representa 55% de todo o lucro de 2023 completo. No primeiro trimestre, o Inter chegou a 31 milhões e 700 mil clientes, dos quais 17 milhões e 400 mil ativos. O número de contas globais, por sua vez, atingiu 3 milhões. O Inter hoje está avaliado em 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Nos últimos 12 meses, o salto é de 190%. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre CNN Brasil e Nelfeed. Muito obrigado e até a próxima. O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.